Vamos voltar então para esses estudos. O que a gente tem de estudos sobre a crucificação de Cristo? Acho que a gente tem mais informações hoje do que antes, de como pode ter sido. E analisa o que? Analisa restos, relatos, porque não temos foto. Não temos foto e esse que é o problema. Se eu soubesse que essa pergunta viria, também eu não vim de casa. Essa semana toda eu estava gravando na TV Novo Tempo alguns documentários e eu vim direto da TV para cá. Mas eu tenho lá em casa uma réplica do único osso de um crucificado encontrado até hoje. Ah é? Só um? Só um. Por quê? Boa pergunta. Os romanos, quando crucificavam as pessoas, eles não davam a elas milhares e milhares. Em Jerusalém, na época da guerra do ano 70, Flávio José, que é o historiador judeu do primeiro século, fala que eles, por dia, crucificavam 500 pessoas no entorno da cidade. E quando começou a acabar madeira, eles começaram a pregar as pessoas em árvores, aquela coisa toda e tal. Depois aumentou para mil. E à noite eles punham fogo nos cadáveres, às vezes. Agora, a legislação romana, que ela está explícita em muitos textos, dizia que o condenado à morte de cruz, ele não tinha direito a um sepultamento digno. Eram ladrões? Eram ladrões, assaltantes, revolucionários. Então a cruz era para ser... Todo mundo que ia contra o Império Romano era crucificado. Crucificado. Então o que acontece? Aliás, antes de entrar nessa questão do que acontecia com o crucificado, a cruz era uma coisa tão abjeta, tão abjeta que Plautus lembra numa das suas... E Plautus era comediante romano, era um sátírico. Um sátírico. Ele fala, ele criou peças de teatro falando da crucificação dos escravos. crux. E ele chegou a mencionar que a palavra crux era tão terrível que ela virava um xingamento, um palavrão. Ou seja, se eu estivesse falando o latim clássico do tempo romano, eu tinha acabado de falar um palavrão aqui. Crux. Crux, em latim. O que significava cruz seria um palavrão. Seria um palavrão. Porque era uma coisa tão hedionda que você citar aquilo... Aliás, o Cícero, quando ele estava defendendo um homem chamado Rabírios, que era um cidadão romano que estava com o risco de ser condenado à cruz, Cícero falou que lembrou ao auditório que a palavra crux não deveria nem ser mencionada num ambiente onde houvesse uma mulher de respeito. Caramba! E ele conseguiu uma jurisprudência... Era uma coisa suja. Suja. Cícero conseguiu uma jurisprudência para que ninguém que fosse cidadão romano pudesse ser condenado à morte de cruz. Tá certo? Então, voltando, o que é que acontecia com o cadáver de um crucificado? Por que a gente não acha osso? É. Os corpos de crucificados eram jogados num lixão cheio de areia para literalmente entrar em putrefação. Esse lugar era chamado de Putenescum. O próprio nome Putenescum lembra um palavrão muito comum por aí. Não, mas tem também a... Não sei o que é a Putanesca. Não tem? Um tempero, não sei o que. É um tempero. É, não sei o que é a Putanesca. Ah, eu também não sei. Mas de qualquer maneira, em latim, essa palavra significa putrefazer. Então o corpo era jogado naquele piscinão de areia ali. Vinha abutres, árvores de rapina, comiam os restos. Era um mau cheiro tremendo. Então, uma pessoa que era crucificada nunca ia ser sepultada. Então você não acha os ossos dela. Mas eles eram esmagados? Não. Jogava o corpo lá para ir se desfazendo com o tempo. Caramba. É como se você pegasse o... Hoje a vigilância sanitária não permite isso. Mas é como se você pegasse um cachorro que morreu, pega e põe num saco de lixo e joga lá no lixão e deixa o verme comer. Nem enterra. É lógico que hoje a vigilância sanitária não permite isso. Mas eu digo que na época não tinha. Então o mau cheiro era terrível. E tinha esses lugares ali. Agora nós temos duas exceções à regra. Uma delas é Jesus, segundo o Evangelho. Ele não foi jogado nesse lugar. Jogado nesse lugar. A outra exceção, que até comprova a possibilidade de Jesus ter sido uma exceção, foi descoberta em 1967, depois da Guerra de Seis Dias. Jerusalém foi ocupada ou retomada pelos israelenses. Eles expulsaram os jordanianos, fizeram um acordo com os palestinos, com os árabes locais, colocaram a bandeira ali e Moshe Dayan conquistou a cidade de Jerusalém. Então começaram agora a ampliar bairros em Jerusalém para fazer o assentamento dos judeus. E num bairro chamado Givat Ramitar, que significa algo como colina das flores ali, estavam construindo um assentamento judeu. Quando os tratores bateram numa laje, que era a laje de um túmulo do primeiro século, da época de Cristo. A gente chama em arqueologia da época do segundo templo. E quando abriram o túmulo, chamaram os arqueólogos, ali havia caixas de pedra, a gente chama essas caixas de ossários, ou ossoários, onde a pessoa coloca os ossos do defunto. Morreu alguém da sua família, você deixa o corpo dentro ali do túmulo por um ano. Depois de um ano, você tira os ossos, coloca em caixões de pedra e guarda num lóculo abaixo, para deixar o legal bonitinho, para deitar outro. Nesse lóculo havia os caixões, e um deles tinha o nome da pessoa crucificada, da pessoa ali sepultada. Yohanan ben Hagakol. Seria João, filho de Hagakol. E o osso dele estava quebrado ali a parte do fêmur, como se alguém tivesse realmente dado uma pancada. E o calcanhar tinha um prego de crucifixão atravessando. O prego estava lá? O prego estava lá. Ou tinha só o furo? O prego. Caramba! Até torto assim. Sim. Tá certo? Um pregão. Um pregão mesmo. Estava ali. Então foi o primeiro e único exemplar de um crucificado. Antes disso, na verdade, os judeus tinham uma superstição, que a gente não sabe de onde ela vem, a Mishnah fala dela, que um judeu carregava pregos de crucificados no bolso, como um amuleto de boa sorte, na época de Jesus. E muitos judeus, quando morriam, colocavam pregos de crucifixão dentro do caixão deles ali. Até o caixão de Anás e Caifás. Então, às vezes, alguns pregos desses vinham com um fragmento de osso, mas muito pequeno. Aquele não. Estava atravessado no calcanhar. E alguém pode perguntar assim, e esse calcanhar era do Yohanan ou alguém colocou lá? Fizeram o DNA, era o mesmo esqueleto. Só que com o prego atravessado ali, era um rapaz de 1,68m, talvez de família rica, que conseguiu uma exceção, foi crucificado, mas teve o seu corpo preservado. E ali o doutor Tsaferes, da Universidade Hebraica de Jerusalém, juntamente com o doutor Saas, fizeram levantamentos legísticos de como aquele corpo estaria na cruz. Isto junto com descrições de Cícero, Tácito, Suetônio, outros autores romanos, e também desenhos que foram encontrados em Roma, no segundo século depois de Cristo. Lá, por exemplo, em Palatino, no Monte Palatino, encontraram um desenho de um burro crucificado. Um burro. Um burro. Porque na escola, o Tertuliano falou que havia muito uma gozação dos pagãos sobre os cristãos, que eles adoravam Deus cavalo. Porque Jesus era colocado como se fosse um jumento. Então, na escola de Palatino, uma escola de crianças ricas, eles desenharam um grafite na parede, um burro crucificado, como se fosse uma pessoa, uma pessoa com cabeça de burro, e um menino do lado, assim, com as mãos pra cima, e escreveram assim, Alexámenos Sebet Theon, que num grego bem vulgar, escrito por crianças ainda, na pré-escola, quer dizer, Alexámenos, uma forma talvez corruptela de Alexandre, adora a Deus. Nós temos também um desenho, também, que foi encontrado numa taverna de uma mulher também crucificada, de costas. Então, levantando tudo isso, o que a gente sabe? A morte da cruz era uma morte dolorosa, terrível. E essa era a função mesmo. Essa era a função. Eles tinham que fazer com que ela se tornasse um exemplo. Olha, não vai cair na besteira de questionar Roma, não, que vai acontecer isso aqui com você. Não caia na besteira de questionar Roma. Senão vai ser daqui pra pior. Então, evidentemente, que ninguém queria aquilo. A pessoa ficava, e agora eu peço licença a você e a todo mundo que está assistindo a nossa conversa aqui, que esqueçam, por um lado, aquelas imagens de crucifixo da igreja católica. Que é na palma da mão, né? O prego. Não, até que o prego poderia ser. Poderia ser? É. Tem duas possibilidades. Eu achei que tinha que ser no pulso. Muita gente acreditou que seria no pulso, porque pensavam que se colocasse na palma da mão, rasgaria com o peso. Mas a postura que a pessoa ficava, o crucificado, primeiro que havia vários tipos de cruz. Você tinha a timissa, a comissa, a decussata. Eu vou falar da cruz latina, que é mais provável ter sido essa cruz de Jesus. Que é o que a gente conhece. Que é o que a gente conhece. Ele colocava os pés, deixa eu ver alguma coisa para ilustrar aqui. O que você fez? Um canudo ou não? Não, isso aqui resolve. Tá. Imagina que isso aqui é o madeiro da cruz. O que é madeiro? A madeira da cruz mesmo. A madeira. A principal. A principal, que a gente chama de stips. Tá. Stips. Se você tiver um canudo, aí vai ser melhor então. Dá dois então, por favor. Ele tinha o stips, que ficava assim, tá bom? E o patíbulum, que ficava assim. Tá. O patíbulum era a parte que a pessoa carregava. Essa daqui. Esse é o travessão. Tá. Ele carregava o travessão até a cruz, até o local do crucifixão, com a mão aqui assim. E eles penduravam aqui no pescoço da pessoa uma placa de madeira com a inscrição da condenação dele. Do crime. Do crime. Bandido e tudo mais. Essa placa, essa inscrição, chamava-se títulos em latim. E essa placa chamava-se tabule. Tabule. De onde vem a palavra tábua. Tábua. E quem escrevia a inscrição na tabule era o tabeliones. Daí que vem a palavra tabelião. Caramba. Então hoje, quando você vai a um cartório de ofício, de registros, o tabelião era o cara que... havia sentença de morte na tabule. Por isso, é tabelião da tábua. Escreveu títulos ali. E Pilatos também escreveu, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Em latim, grego e hebraico. Mas foi uma certa ironia. Ironia com os judeus, com certeza. Então Jesus carregou aquela tábua aqui e o patíbulo, que era o travessão. Quando chegava lá, eles montavam a coisa... Amarravam. Amarravam, montavam, crucificavam a pessoa. Se quiser colocar aqui, tem uma câmera aqui em cima também. E aqui, levantavam a cruz. Acho melhor você levantar só para o pessoal... Vocês já sabem onde está. Justamente a câmera posicionada. Agora um detalhe. A pessoa que era colocada aqui... Aí aqui eu vou precisar... Só me orienta se eu estou apontando para o lugar certo. Não, é para essa câmera. É para essa aqui, olha. Os pés da pessoa eram pregados um desse lado, o outro do outro lado. Ah, assim? Assim. Por isso que eu ilustrei aqui, ó. Ah, como se fosse um cavalo. Como se fosse um cavalo. Ela montava aqui, ó. E aqui no meio, tinha um pequeno banco chamado sedícula. Uma saidinha. Uma saidinha que a pessoa apoiava ali. A bunda? A bunda. Exatamente, claro. Apoiava ali e ficava com as mãos dessa posição. Ah, então não era tanto peso aqui para segurar. E em alguns casos, a pessoa nem tinha a crucifixão com os pregos mostrados para cá, a palma. Ele ficava com a mão... Por trás? Por trás, assim. Eles crucificavam aqui. Ah, tá. Agora, se você perceber, a minha voz mudou de tom quando eu fiz esse gesto. Por quê? Quando você faz aqui, você comprime o seu pulmão. Se eu estivesse pendurado, literalmente, na cruz, eu estaria com o ciático também comprimido. Total. Numa dor desgraçada. Segurando o pé, mal apoiando do lado. Mal apoiando do lado, você segurando ali. E para você poder respirar, eu não estou fazendo aqui um exercício, é de verdade. Eu estou com dificuldade aqui. Você, daqui a pouquinho, para respirar, estão vendo que eu fiquei mais ofegante? Você tem que erguer, tomar fôlego e cair. Apoiar pelo pé ou pela bunda? Pelos pés do lado. Ah, tá. Porque apoia assim, você se levanta e cai de novo. Caramba. Você está entendendo? E o banco... Isso repetidas vezes. Repetidas vezes. E quando em vez... Você tem que virar. Por isso que os ladrões que estavam com Jesus, quando eles queriam apressar a morte dos ladrões, eles aplicaram algo que em latim se chama crurifragium. Você quebra as pernas da pessoa ou no fêmur. Às vezes no fêmur, às vezes também é tíbia, que é o outro mais abaixo aqui. A pessoa, então, com a perna quebrada, não conseguiria fazer. Aí, em pouco tempo, ela já ia morrendo asfixiada e ia sufocando. Por isso que eles quebraram os pés dos ladrões. Tá certo? Esqueça também outra coisa do crucifixo. o condenado não era colocado ali com um paninho cobrindo as partes íntimas dele. Ele ficava completamente nu. Era pra... É pra humilhar mesmo. Você acha que Jesus também? Totalmente. É mesmo? Totalmente. E eu vou piorar a coisa pra você aqui. Caramba, isso eu nunca tinha ouvido. Na verdade, muita gente fala que o filme do Mel Gibson foi um filme violento, aquele é Paixão de Cristo. Eu digo, é o filme que eu daria nota 10. De representação? Porque a crucifixão de Jesus foi dali pra pior. Você tá entendendo agora? Eu vou fazer uma pergunta, Vilela, que você não fez, mas eu faria se eu estivesse ouvindo esse discurso e fosse uma pessoa descrente. Eu, Rodrigo, faria essa pergunta. Vou pedir licença pra eu fazê-la aqui em retórica. Tá bom. Foi terrível a morte de Jesus. Ele sofreu pra caramba. eu vou pedir licença